Ivan Moraes comemorou a decisão do desembargador Manuel Herrart, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que suspendeu a reintegração de posse do Centro Paulo Freire, em Caruaru. Há 20 anos, o assentamento Normandia, do MST, administra o centro e corria o risco de despejo. A decisão sobre a reintegração está suspensa até que os dois recursos sejam julgados pelo Tribunal. O que é o Centro de Formação Paulo Freire, para os vereadores e vereadoras, todo o público que ainda não conhece? Há cerca de 20 anos, em Normandia, em Caruaru, o primeiro assentamento do MST teve sucesso. Uma parte grande desse assentamento não ficou para as famílias, ficou para uso coletivo. E lá tem restaurante para 200 pessoas, tem alojamento para mais de 200 pessoas, tem auditório para mais de 800 pessoas, tem três agroindústrias, que fornecem emprego e renda, não apenas para as 40 e poucas famílias que vivem no assentamento, mas para famílias de toda aquela região. Ou seja, é um exemplo de sucesso da reforma agrária. Então, as duas liminares do desembargador Manuel Herrart garantem que, pelo menos até que sejam julgados os dois recursos, está suspenso qualquer tentativa de despejo em Normandia. Legenda Adriana Zanotto